Vou chamar você. Menin, você vai conhecer quem agora? A Zara. A Zara, sua irmãzinha Zara. Calma, calma. A gente tá chegando, calma. Você tá procurando ela? Não, não. Não é aqui. Não é aqui. Aliás, ninguém tá esse lado, é pro outro lado, ó. Só que a Zara não tá aí agora. A Zara ficou aqui nesse pequenininho. Nesse primeiro. Vamos lá, neninho? Vamos. Calma, 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 calma. Um abraço. Eita, devagarinho. Fala com ela. Ai, filhinho. Fala com ela. Fala assim, eu sou o Enzo. Ai, filha, ela te ama, filha. Ai, filha. Ela tava esperando você, Nelly. Vem aqui. Eu te amo. Ai, meu amor. O que é isso aí? Que a mamãe tá tomando remédio. Talvez. Deixa ela. Ai, filha. É pequenininho, que nem você era. É pequenininho, que nem você era. Eu quero balançar um pouquinho. Pode balançar. Ai, que coisa magotosa. Ai, que bonitinho. Eu te amo, filha. Eu te amo, filha. Obrigada por ter vindo ver a mamãe, filha. Ai, parabéns, viu? Muito linda, sua filha. A meninzinha. A meninzinha. A meninzinha. Zaninha. Não, não. Vai dormir? Ô, neném. Aí eu falei que depois ele vai na lanchonete e ele come alguma coisa. Só que ele sabe que hoje é segunda, né? Não pode desesperar. 有一...! Ó, ou... ó, 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 o neninho, ó. Ele queria. Ó, Zaninha. Neninho, ó. É, o... Você já fez noção de o que ele colocou. Ô, Zaninha. Daqui a alguns anos você vai ver esse vídeo. Que aí quando você nasceu, ó. Tava o seu pai. Tava o inzinho. Tava a mamãe. Tava vovó. Tava o vovó. Fala uma palavra linda para sua irmã. Fala, Zarina. Eu vou ser seu amigo, seu companheiro. A Zara vai ver esse filme daqui a alguns anos. Vai lembrar de você, Kalenê. Um topete de... Eu te amo, Zarina. Eu tô vendo ela feliz. Ela tá sonhando com o que ela tava vendo lá dentro. Quer dizer que não amou uma hora, Kalen? Não põe dentro da boca, não. A gente tá aqui, Zara. A gente te ama, Zarina. Eu tô com a lua, Zarina. Eu tô com a lua. Eu tô com a lua.